E também na categoria até 71 quilos, convidamos o atleta da Samutin, Thiago Henrique. E o seu adversário no cor é vermelho, da equipe Jabatim, Ronaldo Carvalho. E o seu adversário no cor é vermelho, da equipe Jabatim, Ronaldo Carvalho. E só a visão conseguiu, toda a glória vai ser dada a Deus, mas não posso esquecer daqueles que me deu a mão daqueles, o que foi mágico sem eles, lugar nenhum, esse do lado pode ficar na diferença, mas a minha vida é o que for a dor. E aí 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 Amém. 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 E o mestre tá tirando a onda E o primeiro que joga os patos da piscina E o primeiro que joga os patos da piscina E o primeiro que joga os patos da piscina